Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite! Começando mais um vlog aqui no canal, gente. Hoje eu amanheci um pouco melhor. Ainda tô meio com o corpo meio dolorido, sei lá. Pode ser das atividades físicas, mas eu acho que é mole mesmo da gripe. E eu vou fazer meu café da manhã, gente. Vou fazer uns ovinhos mexidos, tomar um cafezinho com leite e me preparar pro dia de hoje, porque hoje eu trabalho, mas eu trabalho desde 11 às 4 da tarde. Então, vamos ver aí. Eu quero treinar antes de trabalhar. E é isso. Bora pra mais um vídeo. Fiz uns ovinhos mexidos pra tomar um café com leite. E vai ser esse meu café da manhã. Gente, a gente tá indo agora lá naquele negócio... Lembra que eu falei num vlog anterior que eu ia comprar aminoácido? Mas eu acabei não indo porque eu precisava descansar. Então, a gente tá indo agora. Agora o Luke não quis ir sozinho, porque ele gosta de fazer tudo junto, tudo colado. Então, a gente tá indo agora. Ele tá bem ali. Gente, a Daniel e o Luke indo ali pagar a gasolina. Você pode pagar a gasolina aqui ou pagar lá dentro. Ele tá indo pagar lá dentro. E é isso, gente. Tamos indo comprar nosso aminoácido, porque eu tô tentando voltar, de fato, pra vida fitness. Como os horários de inverno no trabalho estão começando, sabe? Eu vou ter uma rotina meio que mais acessível pra malhar todos os dias. Então, eu tô tentando voltar, gente. Firme e forte nos treinos. Gente, a gente dirigiu por horas por esses aminoácidos aqui, porque é bem mais barato. E eles têm todos os sabores que a gente gosta. Gente, o Luke comprou isso daqui, que é tipo um pré-treino. A gente comprou eu vim mesmo por causa disso, que é esses amino energies, que é pra treino também, sabe? Esse daqui é sabor maçã, maçã verde. Eu amo esse sabor, muito bom. Esse daqui é sabor cranberries e limão, muito bom. Ah, e tem esse daqui também, que é muito bom. E é sabor morango e limão. Gente, isso dura um tempo muito bom. Então, diz que é 30 servings, né? 30 negocinhos, esqueci o nome em português. Mas a gente veio pra isso aqui. Muito fit, né? E a gente comprou esse drink aqui, essa bebida pra experimentar. Vamos ver se é boa. Gente, eu tô aqui no trabalho e eu tô meio estressada, porque simplesmente era pra ter três salva-vidas trabalhando e só tem dois. Uma menina não veio. Então, meio que a gente não tem intervalo. Tipo, a nossa chefe. Tô tendo que ficar, tipo, olhando a piscina enquanto a gente tem, tipo, 30 minutos de intervalo. Pense no estresse, gente, porque eu não tô me sentindo bem. E eu tô indo buscar comida. Eu liguei, pedi e tô indo buscar, gente. Ai, que estresse. Sério, passando raiva hoje. Gente, sério, olha, pensa no, tipo, terça-feira eu trabalhei por 12 horas. E foi a mesma coisa. 9h30 da manhã uma pessoa tinha que ir embora. E eu trabalhei, eu tava trabalhando desde as 4 até as 4 da tarde. E 9h30 da manhã uma pessoa foi embora e ficou só dois salva-vidas de 9h30 até as 4 da tarde. Então, é muito ruim porque a gente não pode deixar a piscina a nenhum momento. Não tem intervalo nenhum, sabe? Nossa. E hoje vão ser 5h, assim, tipo, com a chefe nos ajudando pra gente ter uma hora em outra com intervalo. E é muito chato ficar 1h, 2h, 3h sem intervalo nenhum. Porque pra salva-vidas é atenção toda hora. Então, desgasta muito. Uma hora é no sol, outra hora é na piscina de dentro. Então, tô indo buscar comida agora. Mas tô aqui, tipo, ainda tenho mais umas horas pra trabalhar sem a ajuda de ninguém. Gente, eu tô chegando aqui. Que eu tô no drive-thru. E vou ver se tá pronto, gente. Eu não sei se tá pronto porque ela falou 15 minutos e não se passaram 15 minutos. Vamos ver. Olha, gente, já estou com o meu almoço. E partiu ir pro trabalho comer que eu tenho pouco tempo. Pronto, gente. Já estou aqui com o meu almoço. Mas não vou ter tempo de comer porque eu basicamente usei todo o meu intervalo pra comprar comida. Legal, né? E esse foi o que eu fui comprar pro almoço. É muito bom. É uma batata recheada com porco. E vem esse... E vem esse molho aqui. Que é o molho... E a gente põe em cima, né? Porque fica mais gostoso. Olha, gente. Pros fiscais de preço, meu almoço custou 9,35. Gente, eu tô saindo agora do trabalho. E tem dias que simplesmente não é seu dia, né? Hoje não é meu dia. Hoje o dia no trabalho foi muito ruim. E simplesmente olha o que aconteceu. Caiu no chão e quebrou. Ela já caiu diversas vezes. Ela é bem resistente. Mas dessa vez ela caiu e quebrou de vez. Tô muito triste. Eu adoro essa garrafinha. Gente, acabei de chegar do trabalho. Tô ainda pesada, sabe? O dia foi pesado hoje. Vou soltar meus doguinhos. Ai, meu Deus. Não, não, não. Tira. Não, vai jogar, vai jogar. Vai jogar, vai comer. Vai comer. Ai, meu Deus. Já gostam de me atacar. Não, vai comer. Fazer alguma coisa pra comer. Nem sei, na verdade. Eu nem tô com fome, gente. Eu comi ainda pouco no trabalho que eu comprei. Naquele almoço. E eu comi uma parte dele no fim do meu intervalo. E quando eu tava pra ir embora, eu comi outra parte. Então eu meio que nem tô com fome. Acabou de chegar em casa com as compras. Ele foi sem mim porque ele tava voltando do trabalho. Ele comprou isso, né? Que é pra fazer os burritos da gente. Comprou sour cream. Que ele adora. Eu não sei por que que ele gosta disso. Porque pra mim não tem gosto de nada. Comprou tomate. Que a gente põe tomate nos burritos. Comprou isso daqui. Que é salsa caseira. Ele adora essas coisas de comida mexicana. Comprou esse tempero aqui, ó, gente. Rabanero. É bem picante. Eu não gosto. Comprou isso daqui também. Que é picante, provável. Ele atola de coisa. O México. Ele gosta aqui de tempero mexicano. Comprou isso daqui, ó, gente. Tortilhas. Orgânica. Diz que não gosto muito também. Isso aqui ele só comprou coisa que ele gosta. Isso daqui, essa aqui já é a melhorzinha. Que é sabor de limão. Deixa eu ver o que mais tem nessa sacola aqui, gente. Que eu tô abrindo com vocês. Ah, aqui é a carne. A carne pra fazer burrito. Ai! Eu tô derrubando alguma coisa aqui que eu não vi. Pitinha. Ah, ele comprou isso daqui também. Que é... Mais coisas pra fazer burrito. Porque esse daqui é o tempero, de fato. Às vezes tudo que a gente precisa é de um banho quente, né? Eu tomei um banho quente. E tô me sentindo tão bem. Ai, meu Deus. E agora eu vim aqui no quintal. Dar uma passeada com meus cachorros. Brincar com eles. E eu já me sinto tão mais leve, gente. Eu cheguei tão carregada, assim, sabe? De estresse no trabalho. Que... Sei lá, eu achei que eu não ia... Eu ia dormir estressada hoje. Mas eu tô me sentindo tão melhor. Ó, lavei o cabelo. Tomei um banho bem quente. E eu vim enxergar a minha plantação, minha horta, gente. Porque os tomates, eles estão amadurecendo muito rápido. Meu Deus! Gente, não, pera. Eu tô contra a luz. O sol tá bem forte. E meus cachorros tão pulando em cima de mim. Ai, meu Deus. Pera, gente. Gente, olha esses tomates do grande, como eles já estão... É... Bem maduros. Pera. Gente, olha meus tomatinhos, como eles estão enormes e quase prontos pra... Ó, tem uns verdinhos aqui. Esses já estão quase prontos pra colher. E olha o tanto de tomatinho que a gente já tem, gente. Deixa eu ver. Eu acho que esse daqui tá bom. Ai, tá bom. Olha o tanto, gente. Eles estavam bem verdinhos no outro dia. Tem um monte de verdinho nascendo aqui. Ah! Mais vermelhinhos, verdinhos. Olha o tanto, gente. Tudo aqui tomate. Tomate. Melhor, né, que são tomates orgânicos. A gente não põe agrotóxico nem nada. Então, tipo... Gente, eles são muito gostosos. São bem docinhos. Ai, meu Deus. Meus tomates. Eu amo tomate. E esse tomate cereja... Meu Deus. Dá pra comer assim, tipo... Pegar e comer. Uma coisa que eu queria falar com vocês... É... Antes que eu me esqueça, que geralmente eu só lembro e falo no Instagram. É... Se você não me segue no Instagram, segue lá. Arroba Lorena M. Dutra. Mais o canal. Não sei se vocês perceberam. Mas aí tá chegando a 5 mil inscritos, gente. E eu queria fazer alguma coisa especial. É... Não sei. Ainda não tenho ideia do que fazer. Mas se vocês tiverem alguma ideia... É... Deixa nos comentários. Que eu quero fazer alguma coisa, sabe? De agradecimento mesmo pra vocês. É... Mas eu não sei o que fazer. E outra, gente. Falta pouco pra gente chegar a 5 mil. É... Se inscreve no canal da sua... É... Pelo celular da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do namorado, da namorada. Pra ver se a gente chega a 5 mil o mais rápido possível. Mas... Mas... É isso. Eu queria agradecer também a todo mundo que tá chegando, gente. Todo dia chega 20, 30 pessoas. Então... Obrigada a você. Você é inscrito novo por aqui. Obrigada. E como... Ai, meu Deus. Tem cachorro escalando aqui em cima de mim, gente. E como eu falei... É... Antes pra vocês. Acho que eu falei no Instagram ou em algum vídeo. Falei no vídeo do meu primeiro pagamento do YouTube. E hoje eu sou muito feliz com o meu canal. Pera, Steve. Você quer aparecer? Sou muito feliz com o meu canal. Hoje, agora que eu gravo o vlog. É... Eu tô amando, gente. Eu gravo com o maior prazer. Edito. Vocês sabem o quanto minha rotina é corrida. Mas eu... Todo dia eu posto. Todo dia eu gravo. Todo dia eu edito. Todo dia eu converso com vocês. Todo dia eu respondo todas as mensagens. E, gente, dá trabalho. Toma tempo. Mas eu faço com muito amor e carinho. É... Eu amo dar atenção pra vocês. Porque vocês tiram o tempinho do dia de vocês pra me assistir. É... Acompanhar a minha vida. Então, eu sou muito grata a todo mundo que faz parte desse canal. Que me assiste. E é isso, gente. Eu queria fazer alguma coisa especial quando o canal chegasse a 5 mil. Então, deixa nos comentários aí ideias pra eu ver o que dá pra fazer. Ó, gente. Tô aqui com a minha pipoquinha. Tô atualizando a minha série Jane the Virgin. E é isso. Preguicinha. Bom, gente. Tô aqui como vocês podem ver na preguicinha. Gente, tem muito tempo que eu não ficava assim. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deixem muito like no vídeo. Se inscrevam no canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!